Uma casa que foi invadida por quadrilheiros que queriam exatamente acessar a tesouraria de um banco. Você está vendo, olha só, é uma rua que fica transversal a uma avenida das mais movimentadas em Campinas, o que mostra a ousadia dessa quadrilha. Eles tinham informações privilegiadas porque esse buraco sairia exatamente na tesouraria do banco. Agora, não seria na base do explosivo, não, seria na base do corte. Várias ferramentas foram aprendidas e já tem gente presa. O Luiz Crescenzo é o repórter ao vivo nesse momento. Pois não, Crescenzo? Pois é, Jair, a gente está aqui no Jardim Aeroporto e eu vou te mostrar um negócio aqui, olha. Dá uma olhada do outro lado da rua. O que tem ali? No ano DP. Acho que é a fachada da delegacia. Avenida Suassuna, a mais movimentada aqui do Jardim Aeroporto. Pois é, essa é a cena que os bandidos escolheram para tentar assaltar um banco. Eles descobriram que essa casa aqui, olha, que ela estava abandonada e ela dá de fundo para o banco. Então, durante o final de semana, eles decidiram armar um esquema aqui para tentar roubar. Um ficou de campana ali onde está aquele policial militar, outros dois ficaram ali na esquina da Suassuna e o quarto ficou aqui dentro. Vamos entrar para mostrar? Eles entraram, né? Aí fecharam a porta aqui para... Pode entrar, Lenda. Aí fecharam o portão aqui, olha, para disfarçar para os vizinhos e tal. Deixaram o portão fechadinho e seguiram em frente para tentar assaltar o banco e tal. Só que uma informação anônima trouxe os policiais do primeiro BAEP aqui. E eles deram uma passada, deram uma avaliada, né, tenente? Viram a situação e aí fecharam todos os pontos para prender todo mundo de uma vez. Exatamente. Uma boa tarde a todos, primeiramente. Assim que foi recebida a informação, né? Que com bastante qualidade aí de característica dos indivíduos, foi montado um planejamento estratégico de uma forma bem rápida, né, para atender a demanda, bem como aí o empenho dos meios necessários aí para fazer a abordagem. Então foi feita uma aproximação, tanto no barco como aqui na proximidade, conseguimos deter os indivíduos na lanchonete, o indivíduo do outro lado da rua e fizemos a diligência aqui no interior. Aí vamos entrar, gente, para você ver. Aí prenderam todo mundo lá fora e vieram aqui para dentro da casa. Vamos lá, tenente. Entra lá, o senhor entra também. A gente vai mostrar como é que foi aqui, ó. E aqui tinha esse quartinho que tem aquele espaço. Ali, do lado de lá, é a agência bancária. Exatamente. Após essa parede aí, eles teriam acesso às dependências da agência bancária, que daí já teria acesso à parede do cofre, onde eles iriam fazer novamente um outro buraco aí que daria acesso direto ao cofre. Quer dizer, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ali onde estão vendo ali aquele portão de ferro e onde tem aquela outra parede ali, ali já era a tesouraria. Sim, ali já dava acesso à dependência da sala da tesouraria, né, onde possivelmente ele era o alvo deles. E eles falaram, se estudaram há muito tempo, foi um crime de ocasião. O que eles contaram na hora que caiu a casa? Sim, informalmente, eles disseram às equipes policiais, né, que tinham conhecimento aí, tinham feito o planejamento anterior, teriam visitado a agência aí, e por características aí da formação arquitetônica da agência, eles saberiam onde poderia ser localizado o cofre e planejaram toda a ação. A expectativa era conseguir chegar lá no final de semana, né, Tênis? Exatamente. Essa ação aí do primeiro BAEP ocorreu no sábado à noite, né, ele é, inclusive, esse quarto indivíduo que foi detido aqui no interior, ele foi surpreendido com diversos equipamentos aqui espalhados pelo chão, no momento que fazia o buraco, e entrevista também da rotina policial, ele veio confessar aí que a operação demoraria aí umas quatro horas. Obrigado pelas informações, Tênis. É isso aí, Gê. Muito bem. O Crescente, é importante dizer o seguinte, né, seria na base do picote, né, em função das ferramentas que foram encontradas, ou seja, os caras não explodiriam, né, não era na base da dinamite, não. É, eles teriam o fim de semana inteiro para fazer isso, né, iam quebrar essa parede, iam entrar ali, acho que o pessoal de casa conseguiu ver o quintalzinho, e vamos andando um pouco aqui para a gente ter uma ideia, quem sabe dá tempo de a gente mostrar aonde que era a agência bancária. Vou abrir a cabeça aqui. Dá tempo, Jair? Quer eu te mostrar para dar uma volta aqui, bem rapidinho? Vou pedir para o Leandro me acompanhar aqui, ó, a gente está chegando na Suassuna, que é essa avenida extremamente movimentada, ali o nome do Distrito Policial, que inclusive tem plantão durante o final de semana. Os bandidos estão numa cara de pau fora do comum, né? Então, eles dariam a volta, e aqui está a agência bancária, está vendo, Jair, ó? Aqui está a agência bancária, que dá o fundo lá para aquele quintalzinho, para aquela casa abandonada onde nós estávamos. Então, o objetivo deles era conseguir chegar, ó, lá no fundo da agência bancária, para, assim, chegar na tesouraria e conseguir chegar no cofre. Ainda bem que a polícia militar chegou a tempo e nada disso aconteceu.